MÚSICA Eu tô doido pra te ver dançando, dançando Deus foi generoso com você Eu tô doido pra te ver dançando, dançando Não parou, não parou Não parou, não parou Não parou, não parou No momento em que você chegou Não parou, não parou Nada, nada, nada parou Nada, nada, nada parou A gente fica, a nossa noite brilhou Cota! 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 O seu corpo não me incendiou Cota! 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 O seu corpo não me incendiou Música Eu tô dando pra viver dançando, dançando Eu estou exeroso com você Eu tô dando pra viver dançando, dançando No momento em que você chegou No momento em que você chegou No momento em que você chegou E aí? 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 E Tchau, tchau. Tchau.